Música Dois projetos de lei relacionados ao combate da pandemia de covid-19 no estado de Santa Catarina foram aprovados em plenário na tarde desta quarta-feira. Um deles, de autoria do deputado Milton Obos, isenta da cobrança de ICMS as operações de transporte de vacinas e dos insumos utilizados na produção das mesmas. O parlamentar reforçou a importância da iniciativa. Acho que a coisa mais importante para acontecer no nosso Brasil hoje é nós termos vacina. E que bom que os laboratórios brasileiros começaram a produzir mais vacinas. A expectativa é que nós tenhamos de semana em semana mais vacinas em todos os cantos do Brasil. Que bom que a lei nacional também prevê que estados, municípios e a iniciativa privada se acharem vacina para comprar, possam comprar. Tudo isso vai ajudar, porque a nossa grande prioridade é a vacina. E por isso nós tomamos a liberdade, de forma pioneira nos estados, de apresentar esse projeto de lei para que conseguindo se importar vacinas por Santa Catarina, já que nós temos um grande centro logístico de importação aqui, essas vacinas entrem sem o pagamento de impostos. Não é justo que na hora que nós mais precisamos para enfrentar essa pandemia, que é a vacina, o governo pense em cobrar impostos. Por isso nós apresentamos essa proposta legislativa, que esperamos que seja sancionado o mais rapidamente possível e cria esse instrumento de uma etapa importante, caso a gente venha a conseguir comprar mais vacinas. O outro projeto de lei aprovado durante a sessão é de autoria do deputado Neudi Sareta. A proposta, que agora segue para a sanção do governador, autoriza o Executivo Estadual a fazer a compra direta de vacinas contra a Covid-19. Eu não tenho dúvida que hoje a Assembleia Legislativa deu mais uma contribuição fundamental nessa luta do combate à pandemia. O projeto que normatiza a questão da compra das vacinas pelo Estado é mais um impulso. Nós temos que ser proativos. O Estado precisa ser proativo. Nós temos o Programa Nacional de Imunização, cujas vacinas estão chegando em quantias pequenas e é preciso que o Estado vá atrás também, firme contratos, porque não se sabe, inclusive, no futuro, quantas doses serão necessárias. Hoje o estudo indica, à exceção da vacina da Janssen, que é uma dose, que são duas doses. Mas já há estudos que falam em uma possível terceira dose. Então é importante que se firme contrato com as farmacêuticas que têm disponibilidade e que a gente entre nesta fila, porque se fizer como o Brasil fez, esperar, 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 nós fomos para o final da fila. Então demos um gesto mais importante. A Assembleia Legislativa tem feito ações fortes no sentido de ajudar no combate à pandemia e esta é mais uma com certeza. Por maioria dos votos, os parlamentares também aprovaram um projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que prorroga até 30 de junho a vigência do estado de calamidade pública em Santa Catarina em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A mesa diretora da Assembleia tomou uma atitude muito coerente, que é a prorrogação, infelizmente, da situação de calamidade pública, porque estamos vivendo isso, olha o número de mortes, de pessoas internadas. Se nós não estamos em calamidade nesse momento, não sei quando estaríamos. Então a prorrogação, ela dá condições do governo de tomar medidas com maior celeridade que o momento requer. Ela permite, por exemplo, que o governo continue pagando a gratificação de produtividade médica que ele vem pagando para os médicos, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Os profissionais que estão atuando nas UTIs aí do estado de Santa Catarina e sem esse projeto de prorrogação da situação de calamidade, esses profissionais iam perder esse incentivo. No momento em que nós estamos no ápice da pandemia em Santa Catarina. Além, obviamente, de criar condições de administrar ações dentro da pandemia com uma celeridade maior. Portanto, a aprovação, ela cria condições para que o estado de Santa Catarina siga enfrentando com todas as suas armas esta pandemia.